Vamos agora conversar com a Bianca? A Bianca Freitas é doceira, trabalha aqui no Piauí e eu tenho orgulho de dizer, gente, olha que uma apresentadora, praticamente trazer quase todos os dias, de segunda a sexta-feira, profissionais no mundo do empreendedorismo, como a nossa querida Bianca e várias outras que já passaram aqui no programa, fazendo esse talento, Bianca, mulher, tudo bem? Tudo bem. Você tá tão linda, gente. Obrigada. Eu tenho que mostrar a Bianca. Eu sei que ela é doceira, maridão não pode ficar com ciúmes, mas olha que charme, gente. Toda linda, maravilhosa. Essa doceira maravilhosa, essa grande empreendedora, show! Não, pode assoviar não que deixa o marido com ciúmes. Nada, né? Ele sabe que é carinho. E fala da tua história como empreendedora, mulher. Olá, primeiramente, bom dia. Quero agradecer à Vanusa pela oportunidade, né? Sempre é importante, né, esse espaço ser dado para os empreendedores. A gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, mas quando o nosso propósito é maior e o nosso sonho é maior, a gente vai atrás, mata um leão por dia, dois, o quanto for preciso, mas a gente tá em busca daquilo que a gente chama de sonho e propósito, né? Muito bom, Bianca. Sabe o que eu falo do empreendedorismo aqui dentro do meu programa? E isso é algo que, graças a Deus, o meu diretor, o Sérgio, ele recebeu isso com muito carinho, com muita atenção, é que o empreendedor, ele inicia, começa a fazer seu trabalho e depois que ele começa a fazer seu trabalho, aos poucos as coisas vão acontecendo e, obviamente, tudo que a gente deseja é o crescimento desse profissional. Alguns permanecem no mercado, outros desistem, outros simplesmente encontram dificuldade, né? Tem outros que crescem bastante. O que a gente enxerga em vocês, empreendedores? Que, primeiro, vocês precisam ser vistos, a população tem que saber o que vocês estão oferecendo pra que vocês venham crescer. Eu costumo dizer assim, nós mostramos o seu trabalho, você cresce muito, 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 muito e depois volta aqui pra patrocinar nosso programa. É uma via dupla, onde a gente faz o bem e futuramente a gente recebe o bem. Porque a gente sabe que tudo isso aqui tem um custo, sabemos que não é fácil, às vezes você vê um empreendedor e você não imagina que aquele empresário, pra ele se manter firme ali, pra ele estar de pé, tem um investimento muito alto. E um investimento pra poder continuar permanecendo no preparativo dessas maravilhas. E a gente sabe que o mercado é de muita gente trabalhando nesse setor. Sim, concorrência muito grande. Não é verdade? E você é de qual bairro? Eu sou da Primavera. Que coisa boa! Eu sou maranhense, né? Vim estudar aqui em Teresina. Na verdade, eu tenho outra formação, né? Foi assim, uma revolução na minha vida. Qual é a tua outra formação? Eu era advogada, sou formada pela Universidade Estadual do Piauí, sou pós-graduada, tenho duas pós-graduações, né? Trabalhei por volta de cinco anos na Defensoria Pública, era assessora de uma defensora. E aí, ao longo da jornada, eu fui procurando sentido na profissão, né? Eu sempre, desde quando eu estudava, eu já tinha a ideia de advogar. Nunca quis fazer concurso, também não queria dar aula. E aí, nessa jornada dos mais ou menos cinco anos na Defensoria, eu fui tentando entender, advoguei um pouco também, peguei algumas causas. Mas ali eu já fui, não fui mais me encontrando na profissão. E eu sempre tive a ideia de que, ah, não é fazer algo por dinheiro. Não quero ficar rica fazendo qualquer coisa. Eu quero dar no sentido da minha vida. Afinal, todo dia a gente trabalha. Então, a gente tem que trabalhar com prazer e trabalhar com propósito. E aí, fui ficando um pouco ansiosa, tentando me encontrar e não me encontrava. E aí, eu pedi para sair do trabalho. Não, eu preciso dar um rumo. Eu quero crescer na vida. Eu quero dar um rumo maior. A gente está o tempo todo evoluindo. Foi uma experiência muito grande na minha vida. Foi um trabalho importante, atendimento ao público, né? E muitas coisas eu adquiri e vou levar sempre para qualquer profissão. E aí, nesse meio de caminho, né? Eu, não, vou parar, vou estudar para concurso. Mesmo que não era algo que fosse o meu propósito. E aí, eu sempre gostei muito de cozinhar. Nunca fui muito de doce. Sempre gostei mais de salgado. Verdade! Mas, eu sempre gostei de cozinha. E eu falava assim, quando eu tiver... Quando eu ganhar o dinheiro com o direito, quando eu tiver um capital, Eu vou investir. Eu sempre dizia que eu ia colocar um restaurante de comidas regionais, né? Comidas regionais. Eu tinha isso na minha cabeça. Mas, eu jamais imaginava qual era o propósito que Deus tinha para mim. Porque, até hoje, eu não consigo explicar tudo da forma que aconteceu, né? E aí, para mim, era terapêutico. Eu comecei a fazer bolos. E aí, já adulta, dava aquela vontade de um docinho. Eu ia numa confeitaria, comprava um bolo. E aí, me despertou para um bolo de chocolate de uma confeitaria local, uma cafeteria. E aí, eu fiquei naquela. Eu sempre fui muito perfeccionista, muito caprichosa. Sempre. E aí, com isso, eu... Meu Deus, que bolo bom. Eu quero fazer um bolo bom também. E comecei a pesquisar receitas. E o que me levou para tudo, para todo o começo, foi o bolo de chocolate. Se eu contar para vocês... Eu vou contar uma coisa que eu observei. Porque eu sou uma pessoa que eu observo muito. Que ela é perfeccionista, ela é. Ela veio aqui com quem não quer nada. Sabe? Vou mostrar para vocês. Eu percebi que ela era muito organizada. É uma pessoa organizada. É difícil não crescer nesse meio do empreendedorismo. Porque, primeiro, se você é organizada, você organiza as suas finanças. Você organiza tudo. Você deixa tudo direitinho, tudo bonitinho. Justamente para servir o cliente final da melhor forma possível. E você está bem. Lorena, ela teve um momento que ela veio. Ela veio bem aqui. Ela olhou para saber se estava tudo bonitinho. Tudo no ponto. Principalmente, meninos, o bolo de chocolate. Que ela olhou para ver se o morango estava no lugarzinho certo, do jeitinho que tinha que ser. É mentira? É isso mesmo. Mas, olha, interessante essa história. Eu fiquei aqui só ouvindo, né? Essa história tua do empreendedorismo. E o que a gente percebe? Olhando para os seus bolos, a gente consegue, meninos, olhar detalhe por detalhe em cada bolo, do cuidado e do zelo. Da forma como ela realmente faz com que esse doce fique, né? Esse bolo fique diferente dos demais. A gente consegue olhar para cada um e perceber. E quando você fala que gostava de salgado e que você partiu para os doces e você não sabe nem explicar como e por que foi dessa forma. O que você deixa claro é que você, tanto na tua profissão como advogada, você sempre amou fazer o que você verdadeiramente gosta. Só que tudo na vida da gente tem um tempo, né? É uma fase, é um ciclo. Então, assim, naquele momento você entendeu que o teu ciclo estava passando, pelo menos naquele momento. E que você tinha que começar uma nova etapa na tua vida. E que não foi o restaurante, mas que foi os doces. E hoje a gente vê você extremamente apaixonada. Porque você colocou o amor antes mesmo da tua profissão como advogada. Você lembra o que você falou? Quando eu ganhar muito dinheiro como advogada, eu vou colocar algo que ela verdadeiramente gosta, que é comer. Eu sempre tive, tinha a ideia de ser empresária. Eu sempre achei muito bonito e empoderador para a mulher, a mulher é empresária. Sim. Nunca, como eu falei, nunca imaginei. Deus planejou tudo assim de uma forma perfeita. Que eu sempre digo, Deus nunca teve tão presente na minha vida. Principalmente profissional, como agora. Porque tudo, nunca fiz nenhum curso na área, né? Verdade. Exceto o curso de ovos de Páscoa, né? E curso de bem pesado. Foi se aperfeiçoando, né? Mas tudo foi conteúdo gratuito, né? YouTube, Instagram. Hoje em dia, você só não faz nada se não quiser. Porque tudo, tudo você consegue conteúdos valiosíssimos no Instagram, no Facebook, qualquer outra rede social, no YouTube, muitos conteúdos. E foi dessa forma. E claro, com o meu jeito muito perfeccionista, até demais, eu não vou usar o meu perfeccionismo, que às vezes me atrapalha, mas para me ajudar. E aí eu comecei, sempre gostei muito de bolo caseiro, né? Como eu falei, comecei com bolo de chocolate. Eu levava para o trabalho e os meninos diziam assim, por que é que tu não faz uma renda extra? Tu é tão boa para fazer bolo. E aquilo foi me despertando. Eu me desempreguei, né? E aí eu não vou estudar para concurso. E pensei, acho que eu vou fazer bolos para estar ganhando dinheiro enquanto eu estudo. Só que aquilo foi virando uma paixão tão grande. Que hoje respeite os bolos, né? E aí tudo começou com bolo de chocolate, é o meu carro-chefe, é o bolo mais rendido. Esse bolo, por exemplo, que bolo é esse? Esse bolo é um bolo de chocolate. Todo de chocolate? É todo chocolate. Inclusive eu uso o chocolate meio amargo. Que foi algo também até que serviu de muita inspiração para confeiteiros. Porque a gente sempre teve a ideia do achocolatado ou do chocolate em pó, sem cacá, ou no máximo 33%. E aí quando eu peguei essa receita do bolo, ao longo do tempo fui me aperfeiçoando, entendendo mais, modificando. E aí já comecei a utilizar o chocolate meio amargo. Então é a minha receita de sucesso. Muito bom. A mais rendida. E aí o segundo ponto, né? Depois da qualidade das receitas, veio a apresentação. Eu sempre me inspirei em muitos profissionais. Mas hoje o meu destaque é maior, né? Graças a Deus cheguei aos 55 mil seguidores no Instagram em torno de 3 anos, né? Porque eu comecei no final de 2019. Muita gente chega para mim e fala, Bianca, eu queria ter gente com 17, 20 anos trabalhando no ramo e não consegue chegar onde você chegou. E eu sempre digo, só Deus que explica tudo. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que nesses 55 mil que você tem, gente, não são genéricos, tá? São verdadeiramente pessoas que passaram a ver e comer com os olhos. Assim como a gente, com a nossa produção, como a gente, que a gente viu o seu trabalho. E a gente ficou curiosa e a gente foi te buscar também de uma certa forma. Você também esteve nesse contato todo com a gente. E aí a gente vê que realmente seus bolos, a gente chega a pensar, será que é de verdade? Porque é tudo muito bem feito, com muita clareza. Esse do meio é do quê? Esse bolo é o Romeu e Julieta, bolo de queijo com goiabada. Eu trouxe ele para representar a linha de um bolo não recheado, mas um bolo perfeito. Aquele bolo que não precisa de recheio. É uma massa de queijo, né? Ele vem uns cubinhos de goiabada. E aí essa decoração foi da minha imaginação. Eu sempre quis, eu acho que o grande diferencial, primeiro está na inovação. Inovar exige criatividade. Eu sempre quis ser diferente dos outros. Nem que fosse a posição do morango, eu queria mudar para não ser igual. Então, eu tenho inúmeras inspirações. Tem gente que diz, qual o curso que você fez? Porque eu quero aprender esse bolo que você faz. Eu disse, eu nunca fiz curso. Eu sei qual foi. Eu tirei da minha... O curso de ideias novas todos os dias. Isso, eu sempre digo que minha imaginação é extremamente fecha. Eu estou o tempo todo aqui fazendo um bolo e já imaginando em outra decoração. O cliente vem, eu quero esse bolo. Eu já mudo a posição do morango, seja de um doce, seja o modelo do bico. Muito bom, maravilha. E isso é o que tem feito o crescimento. E esse outro bolo? Esse aqui é o bolo piscina de coração. O bolo piscina é um novo formato de bolo da linha caseiro, né? Quem trabalha com caseiros, conhece bem. Ela é uma forma que ela já tem uma cavidade bem sutil. Algumas menores, outras maiores. E aí você coloca a cobertura em cima. Daí chama piscina. Ele parece uma poça, né? E aí você coloca a cobertura. Ele é um bolo simples. Mas aí vem eu de novo, já imaginando decorações. Eu pego técnicas de bolos clássicos, né? De bolos festivos, bolos de festa. E trago para os bolos caseiros. E esse é o meu diferencial hoje. É o que tem chamado... Muito bom. Muita atenção. E você trouxe alguns itens aí, né? Que compõem. Sim, eu trouxe porque dois desses bolos, né? Os dois aqui, o de chocolate e o de coração, são bolos com trabalho de bico. Sim. Que são esses acessórios aqui, né? A gente usa o saco de confeitar, né? Esse saco é descartável. A gente faz um pequeno corte aqui para encaixar o bico que você vai utilizar. Coloca aqui em caixa, coloca o recheio. E aí vem toda a pressão de trabalhar com brigadeiro. Qual a maior dificuldade dos profissionais hoje da área? Inclusive, muitos me procuram para que eu dê curso. Ainda não é o meu foco, mas eu tenho muita procura. A dificuldade das pessoas trabalharem com bico. Até gente que trabalha com bolo de festa, hoje em dia, tem mais facilidade de trabalhar com chantininho, com glacê, com a pasta, do que trabalhar com brigadeiro. Então, muita gente fala, cara, tu tem muita precisão, tu tem muita precisão no teu trabalho de bico, porque tu trabalha com brigadeiro. É mais firme, é mais dura, é mais consistente. Então, ele dá um pouco mais de trabalho. Mas tudo que a gente faz com amor, observando os mínimos detalhes, é o que faz a diferença. Eu já estou de olho aqui em tudo, quero desde já te parabenizar. Obrigada. Parabéns, a gente vê, a gente enxerga esse sentimento de amor, de carinho e de respeito também pelos clientes que estão aí assistindo o nosso programa. Então, a gente quer te parabenizar, dizer que esse daqui a gente já olha, a gente já consegue enxergar a goiaba lá dentro. Você falando, a gente imagina o queijinho lá também. Parabéns pelo bolo de chocolate. Agora sim, as pessoas que quiserem entrar em contato com você, tem que pedir com uma certa antecedência, né? Sim, atualmente eu trabalho com encomendas, encomenda prévia, trabalho na cozinha da minha casa, tudo. Tem gente que fica impressionada, meu Deus, a pessoa pensa que tem uma equipe por trás e tudo eu faço sozinha. O marketing, o atendimento, a produção. Então, cada bolo, ele é individualizado, ele exige um cuidado especial. Pra você fazer um trabalho desse, no mínimo 20 minutos, 25, pra fazer os detalhes. E tem que pedir com uma certa antecedência mesmo, né? É, o trabalho, assim, dependendo do bolo, até no mesmo dia eu faço e dependendo também do fluxo. Mas um dia antes, dois dias, três dias antes, a gente consegue desdobrar, né? Parabéns, que Deus me abençoe, eu já tô aqui com água na boca, tá, gente? Vai ficar aqui pra vocês. Nós vamos experimentar essa delícia, não se preocupe não. Tá, sim. Muito obrigada. Olha, vai aparecer na telinha aí o Instagram da nossa linda, tá? É, arroba mãos de fada, underline, e esse era o primeiro nome, na verdade. Mas aí, em decorrência de marca já registrada com o mesmo nome, no mesmo ramo. E era algo que eu já havia pensado em colocar o meu nome, porque eu acho que ia dar mais identidade à minha marca, devido ao crescimento e tudo, né? Aí hoje a gente intitula Bianca Freitas Confeitaria Afetiva. Melhor. Tá? Melhor. Mais original. É, afetiva por quê? Eu sempre gosto de explicar que eu considero o meu trabalho uma confeitaria afetiva e criativa. Muito bom. Afetiva porque bolo, ele tá presente nos melhores momentos da nossa vida, né? Seja no café, no lanche, no coffee break, no trabalho, pra comemorar, pra presentear. E meus bolos, eles trazem essa representação da intimidade, porque é um bolo totalmente intimista e ao mesmo tempo do simbolismo do presente que você dá pra alguém, algo que surpreende, né? Tá certo. E a gente quer agradecer de coração. Não, ficaria o dia todinho aqui com você, porque você encanta falando e trazendo todas essas dicas maravilhosas. Obrigada. Mas que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e entre em contato com ela, tá bom, gente? Certo. Pra fazer as encomendas com antecedência, tá bom? Porque o Natal tá chegando, o ano novo sabe como é. Obrigada, Tavia. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, tá? Pra gente que empreende, essa oportunidade é muito importante, tá? Tá bom. Obrigada. Pro nosso crescimento. Obrigada. Até mais.